Estamos aqui com mais uma ação do projeto Cidade Empreendedora Sustentável, que é um projeto, um programa parceria SEBRAE, Prefeitura Municipal de Paranatiga. Então, aqui em nome do Prefeito Municipal, da Câmara dos Vereadores, agradeço a todos que estão aí participando, a todos que estão envolvidos nesse projeto. E hoje, com essa ação, nós estamos aqui na Escola Oswaldo Cândido Pereira, para atender os alunos do Ensino Médio. Com o curso Crescendo e Empreendendo, esse curso vai vir despertar o espírito empreendedor e cada aluno aqui, que estará participando desse curso. Estamos aqui também com o professor Juliano, que é professor do SEBRAE, está nesse projeto também, junto conosco, e ele vai falar um pouco sobre esse trabalho que vai ser realizado hoje aqui na Escola Oswaldo Cândido Pereira. Bom, o projeto, que é o curso Crescendo e Empreendendo, faz parte do projeto de Educação Empreendedora do SEBRAE. E é um trabalho que nós realizamos de diferencial para as escolas e para as pessoas do Ensino Médio, que estão buscando realmente entender o que é o empreendedorismo. Você querer empreender socialmente, você querer empreender profissionalmente, e você querer empreender no mundo dos negócios. Então, é um projeto muito bom, onde a gente vai ajudar os alunos a se capacitarem e se prepararem para o mercado de trabalho. Não só a questão de ser empreendedor, mas ser de ser proativo e participar mais das ações e estar mais efetivos dentro do município. Participar mais do seu próprio município e interagir com a comunidade e com a sociedade em geral. Esse é o objetivo do projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.